E aí galera beleza tudo bem com vocês galera MZ de volta galera com mais um vídeo aqui pra vocês e bom pessoal no vídeo de hoje tá vou ensinar vocês aqui a como baixar músicas gratuitas direto do youtube tá galera músicas que não tem direito autoral tá que é do próprio youtube tá aquele ele mesmo disponibiliza aí para os criadores de conteúdo né é muito simples tá galera senta aí no seu painel tá você vem aqui em conteúdos tá você mostra aqui pra baixo tá galera em conteúdos vão aparecer aqui os seus vídeos beleza clicando em conteúdos vai aparecer aqui os seus vídeos tá aí você vem aqui pra baixo tá vendo você mostra aqui pra baixo beleza e vai ter aqui ó biblioteca de áudio beleza clicou aqui galera ó esperar carregar pronto aí vai aparecer aqui diversas músicas tá galera de diversos gêneros beleza como eletrônica ambiente tá som de ambiente tipo de passarinho se as pelas 5 músicas assim mais ou menos e essas músicas vinha aqui galera é totalmente gratuitas aí tá você pode estar utilizando no seu vídeo aí né quando você vai escolher a música e bota lá no seu vídeo que você acha de acordo com como é que você acha legalzinho tudo mais depende aí tá pra você ouvir tá galera se você clicar aqui ó no playzinho aqui tá vendo play vai tocar tá vendo deixa eu clicar em uma aqui tá vendo galera só uma música bem bem da hora bem da hora tá aí depende do seu gosto aí né você acha de acordo com o vídeo você vai escolhendo você vai escolher o play ó tem essa aqui ó tem essa aqui ó que é do gênero que é calmo né eletrônica no caso o gênero né tem essa aqui e tem diversas opções tá galera você tá escolhendo tá ó se você vem puxando aqui pra baixo e são totalmente tá totalmente vão ter rata são todos gratuito tá galera tudo é gratuito o próprio youtube disponibiliza aí pra vocês aí de acordo com o seu gosto aí você acha melhor o seu vídeo você vem cá tá botar bom pena você escolhe aqui a música você quer e realiza o download também não se baixa ela beleza é muito simples tá galera muito sim mesmo é eu mesmo tô procurando uma agora que vou botar aqui no meu vídeozinho né pra ficar uma musiquinha pra te encontrar ainda no fundo né e é bem recomendável ainda eu acho pra mim não que não vale a pena é de acordo com a sua opção né tem gente que gosta de música deixa eu parar aqui deixa eu ver umas bem melhorzinho aqui aqui nessa setinha você vai pular pra outra página de música está galera ó tá vendo pulou tá vendo tem diversas músicas aqui também não cowboy, wave, sei lá o nome disso só não leve a mal da tradução tá galera que eu sou perto do vídeo que vocês estavam vendo a música eletrônica que é o vibrante né clima, artista é o nome dos artistas da musiquinha tá galera você pode botar no seu vídeo sem uma, duas camisas tá pessoal porque são totalmente gratuitas beleza aí no seu vídeo o próprio youtube disponibiliza né antigamente a gente não utilizava isso aqui de música né galera é pra vocês verem como é que muda né as novas atualizações né o próprio youtube mesmo né a gente vão percebendo né galera que que tem que ter né cara uma opçãozinha ó ó já vem da horinha tá aí o artista aqui ó Nico e é isso aí tá galera não vou encurtar tanto o vídeo aqui tá não deixar ficar tão grande é se você gostou do vídeo aí tá se inscreva no canal tá galera é é comente aí tá o que vocês acham né é bem é importante pra mim eu o que vocês estão achando aí do do canal qualquer dúvida aí vocês é é deixa um comentário aí né cara valeu foi e Obrigado.